Ai... Brás e brás tem Brás e brás tem Você conhece-nos Na sua higiene íntima, a mulher moderna usa distrón Em casa distrón líquido Fora de casa distrón toalhetas Já estás pronto Estás mais perto Pronto para Chegar pelos dois Boas lâminas Que vão feia Para entrares no sol Chegar pelos dois Piolhos lêndias Quitoso, elimina-os totalmente Quitoso, loção e xampu Express Poderoso desinfetante com detergente Limpa e desinfeta toda a casa de banho Incluindo sanitas Express onde os outros param Express continua Express a ação total higiene absoluta Leve, fresca, apetitosa O sabor Elman's é ótimo no peixe E no pão? No frango E com batata frita? Nos grelhados, saladas, assados, sânduís Um sabor em tudo melhor Elman's, verdadeira maionete Hummm Os fabulosos caminhos da favorita São o desejo de dar De receber chocolates Tentação Yoga Um prazer da favorita Tentação Yoga Tentação Yoga Tentação Yoga A sua luta não tem limites Silvete Professor Stallone. O lutador. Toneladas de ação. O lutador. Sexta-feira estreia em Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal, Vila Moura, Portimão, Évora, Braga, Mãe Martins e Torres Vedras. Chegou Baifidã. A nova arma super eficaz contra o Oídio. Mais ativo, mais específico. Baifidã está por detrás das uvas perfeitas. Baifidã. Mais forte contra o Oídio. Baifidã, um produto Bayer.